Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de estudo analítico dos espelhos esféricos. E vou fazer agora a seguinte questão. A distância entre um objeto e sua imagem em um espelho esférico é de 40 centímetros. Sendo a imagem real e três vezes maior que o objeto, determine a distância focal do espelho. Então, para a gente saber qual é o espelho que a gente vai usar, a gente tem que lembrar que os espelhos convexos só irão conjugar imagens menor, direita, e virtual. Então, os espelhos convexos só classificam esse tipo de imagem. Só que o problema falou que a imagem conjugada é real e três vezes maior que o objeto. Então, não pode ser um espelho convexo. Então, só posso usar um espelho côncavo. No espelho côncavo, para que a imagem seja maior que o objeto e invertida, a gente tem que lembrar que o objeto tem que estar entre o centro de curvatura e o foco. Então, o objeto tem que estar com essa configuração, para ela ser real, invertida e maior. Então, de acordo com o problema aí, a gente vai ter o seguinte, se isso aqui é um espelho convexo, um espelho côncavo, aqui é o foco, aqui é o centro, e ele falou o seguinte, pelo que a gente viu aqui, quando o objeto está entre o centro e o foco, ou seja, o objeto está aqui, a sua imagem vai ficar lá atrás, beleza? O que a gente lembra? Que a distância do objeto ao espelho, ou seja, essa distância aqui é P, e a distância da imagem ao espelho é o P'. Beleza? O problema disse o seguinte, que a distância entre o objeto e a sua imagem é 40 centímetros. Então, o problema falou que essa distância aqui é 40 centímetros. Então, eu posso escrever o seguinte, olha só. O problema não falou que o P' é a distância da imagem ao espelho? Então, eu vou escrever assim, olha, que P' vai ser igual a 40 mais P, porque 40 é a distância daqui até o objeto, e o P é do objeto até o espelho, porém, o P' é essa distância toda, certo? Ele falou que a imagem foi aumentada em três vezes, porém, a gente sabe que nessa classificação a imagem é invertida, e todas as vezes que a imagem for invertida, o A vai ser negativo, porque a gente vai ter a imagem invertida. Então, vamos escrever aqui, certo? Agora que eu sei o tamanho da ampliação, eu posso dizer assim, olha, A é igual a menos P' sobre P. Como A vale menos 3, fica menos 3P' sobre P, então, eu posso dizer que o P' é igual a 3P, porque esse P passou para lá e virou 3P, negativo dos dois lados e vira positivo. Então, agora, eu vou fazer assim, olha só. O P' não é 40 mais P, então, eu posso escrever que 40 mais P vai ser igual a 3P. Então, 40 vai ser 3P menos P, então, o P vai ser 40 divididos por 2. Então, o meu P vale 20 centímetros. Se o meu P vale 20 centímetros, o meu P' vale 3 vezes 20 centímetros, ou seja, 60 centímetros. Então, eu sei que o meu P' vale 60 centímetros. Beleza? Agora, eu vou descobrir o foco, que é o foco que o problema quer, ele quer a distância focal. Então, eu vou usar a fórmula da fimose, da superfimose. F é igual a P'P, P' mais P. Então, o foco vai ser 20 vezes 60, 20 mais 60. Então, isso aqui vai ser 6 vezes 2, 12, 1.200, sobre 80. Tira um zero, tira um zero. Eu sei que o foco vai ser 120 divididos por 8, vai me dar 15 centímetros. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que eu te respondo.